Primeira pessoa, Feres, olha só, se liga, Stryker 2, peguei lá na motosprint, um luxo essa luva, muito confortável, tá? Proteção no metacarpo com efeito memória, C-soft, e ela é level 1, beleza? Ainda com PWR Shield interno. Então, meu, luva pra uso urbano aí, tá procurando uma? Cara, porque aquela da Inés que eu tava, a Essence, ela tava cansadíssima, né? Então, eu peguei essa aqui, se liga, velho, olha que tesão, meu, veste, sabe, é justinha, só que a justinha é confortável, com mobilidade, cara. Então, uma excelente opção aí pra você, Stryker 2 aí, se você quiser, eu pirei nessa aqui, eu tava nele naquela, a chicane, acho que é a chicane, eu tava nas duas. Aí, eu peguei essa aqui, que tem umas partes mais em tecido, e embaixo era toda a couro, né? Então, eu achei bem, bem luxo essa aqui. Bom, o lance é o seguinte, Feres, vocês viram lá o vídeo do Aras Tuyuti? Se vocês não viram, eu vou deixar na descrição. Eu tava acertando o ponto da câmera, né? E eu fui pra Romeiros, tal, fiz uns takes, coloquei uma parte na terceira pessoa, por fora. Num Insta, eu falei, meu, e aí, vocês querem um vídeo e tal? E a galera falou, pô, mas eu falei, a câmera ficou baixa, né? Tá pegando muito mais aqui, assim, do que o... Ah, vovó, vovó, tá pegando muito mais assim do que o Horizonte, né? Aí, a galera quer que posta mesmo assim. Então, eu vou postar ele, fica com ele aí, e já volto, eu já volto. E aí, eu vou postar ele, e aí, eu vou postar ele aí, e aí. Tchau, tchau. 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 Não, porque o pneu é liso e o outro pneu seria com cravos, isso aí na terra arrasta, aí gruda mais, aí esse é mais urbano. Sim, sou argentino aqui, sim, gostoso, maravilhoso, sim. Não, mas o importante é estar bem mesmo assim, um dia dá, obrigado, caramba, aí eu tive que manter o argentino, né velho, que foda, né, eu comecei argentino e eu tive que manter o argentino, hermanito.